Antes de começar o vídeo, quero pedir um favor para vocês, deixem um like, deixem um inscrito, deixem um comentário da preferência de vocês e ajude esse pobre, gordo, gay, periférico, LGBT, HDMI+, com entrada VGA a não flopar, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, guys, agora, ao Viven, vamos assistir o vídeo do Chaep e o entrevistado dessa vez, assim, acho que são três, né, mas o entrevistado dessa vez é o Carioca, com certeza, e palavras duras do Carioca depois de um 02 na semana, né? Vamos ver aí. Muito lógico, muito lógico, mais um dia de bastidores desse domingão aqui, de Cebeloiro, pra gente fechar essa semana. E ontem eu não filmei, quer dizer, eu até filmei, né, mas eu filmei depois, mas agora eu irei filmar em tempo real. Almocinho com feijão, arroz, fica um picadinho e um purê. Achei que foi esse creme de milho. Vou mostrar pra vocês. Agora é uma delícia. E agora vamos lá pra nós passar um pouquinho dos caixas, que aí os caras vão tomar um café, eu tomo uma água, e ficamos lá batendo um papo no pré, sem início de Cebeloiro. Mas é isso, obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando, dê seu like, se inscreva, é sempre muito importante pro vídeo chegar mais longe, divulgue, mostre pra galera. Se você gosta do conteúdo, mostre pro seu amigo que ainda não conhece, pra gente conseguir quebrar mais barreiras, pede pra seu streamer favorito reagir, fala com o Minervinha, oi Minervinha, fala com o Tocão, fala com o Revolta, fala com o Maio. Eu fui o que ele falou primeiro, tá vendo? Tá vendo? Pra dar aquela força pra nós. Tá vendo? Hoje temos algumas entrevistas lá. Eu sou o preferido dele. Além disso, que eu falei no vídeo de ontem, eu vou tentar falar com uma das Players Manager, Players Management, Players Manager, Red Dead Jardim, vocês entenderam? Então, é isso. E, claro... Ah, mais importante. Vim membro aqui, se você puder também, ou seja um membro do grupo, meu amigo, pra dar aquela ajuda do grupo mitológico, pra você poder ter diversos benefícios aí, desde o nosso grupo de Telegram, até também, principalmente, os nossos sorteios mensais, que esse mês aí vai ser uma das roupas aqui do CBLOL. E aí, você vai concorrer a outras coisinhas que eu falei, que eu só vou falar no grupo, porque essa eu não vou nem divulgar. Essa é a mais prime de todas, o grupo já sabe, mas essa eu não posso falar aqui. Tá bom? Então é isso. Vamos pro vídeo. PEN! PEN! TÁQUI! Alô, alô! Estamos aqui pro nosso Tamo no Confia, na penúltima semana do CBLOL, com três classificados, já pra Playoff, e dois eliminados. Então, PEN, LOUD e CAID estão nos Playoffs. E LOS e LIBERTY já estavam, né? Já começamos a semana lá. Isso, exatamente. Já fora, sem ter nenhuma chance. Eu tava fora desde o primeiro dia, né? Aquelas sabugadas já chegaram agora pra atrapalhar a vida de alguém, mas não conseguiram. Pô, mas desde que teve esse retorno, acho que da primeira Super Semana até agora, o CBLOL deu a rodada monstra, porque a gente vai pra última semana com grandes chances de empate. Sim. Então, ainda temos ali três vagas sobrando pra Fluxo, INTZ, FURIA, RED e Kabum. Então, são esses cinco times aí que estão disputando pra três vagas. A priori, Kabum, RED e mais um. Pelo momento, sim, né? Pelo momento, sim. E a INTZ tá numa situação complicada, porque, tipo, eles perderam pra FURIA ontem. A FURIA tem a vantagem no confronto direto, né? E o Fluxo, ele perde pra INTZ também. Então, a INTZ joga agora o primeiro jogo. Basicamente, a INTZ no futuro deles. Sim. Porque a FURIA já tá também à frente da INTZ, porque ganhou ontem, não é isso? É, a FURIA tá à frente da INTZ já do 3-0. E o Fluxo... Estão anotando o chat. Então, a gente tem que jogar a vida agora, o primeiro jogo de domingo. O STDH bateu. É basicamente isso, sim. Sim, entendi. Agora entendi. Mas pode ser a última vez que a gente viu ele dizendo um playoff, então, pode ter sido... Estou anotando. Cara, quando foi a última vez que a gente fez o split passado? Foi com o ZK e o Nia. Então, faz dois splits. É. É, faz dois splits. Então, caramba. É verdade, porque agora pra mim pensar, semana que vem, quando a gente fizer esse próximo time do No Confia, pode ser a última vez que a gente vai ver alguns desses times do Sabelolo jogarem na história. Isso é pesado, cara. É, é doido. É, é doido. É, é doido. É, é doido. Tem mudança vir pra 2025. É, é doido. Cara, mas vamos lá. Então, Kabum e o Red acho que são claras equipes favoritas pra essas três vagas que ainda sobram. Uma terceira que acho que é mais real é a FURIA mesmo, né? Tipo, não só por condigência de tabela, mas por gameplay dos três que sobram de Fluxo, e NTZ e FURIA pra uma vaga, por assim dizer, já que a gente tá colocando Kabum e Red já cravadas nelas, eu acho que a FURIA tá jogando LOL melhor do que NTZ e Fluxo, às vezes igual a NTZ. É, eu acho que os três, ninguém tem um nível muito acima do outro, eu acho, ao longo do Sabelol, tá ligado? Não vejo, tipo assim, claramente a FURIA tá muito acima. Não, claramente não. Fizeram jogos melhores, assim, acho que o Fluxo tem uma fraqueza bem identificada já na BotBn e tal. Jogam de vez mais bem, devagar. A FURIA, o ZZK também até então não rendeu. Nada, nada. Ele chegou, ele tá fazendo trabalho de qualquer, sabe, ele não fede nem cheira, sabe? Ele não tá brilhando, mas também não tá entregando, ele tá lá. Eu vi... Eu vi algumas pessoas do Twitter falando Ah, Eza e Minerva estão perseguindo o ZZK, fica falando que ele é ruim, fica falando que ele não presta. Poxa vida, para de perseguir ele. É bom. Outra pessoa está fazendo conteúdo, dando opiniões também, porque as coisas coincidem, tá vendo? Ninguém tem nada contra ninguém. É a verdade. Chega na Norte, uma rodada lá, todo mundo empatado, a gente tem que fazer a rodada de desempate mesmo. Eu não sei afirmar, eu tô contigo também, um pouco nessa linha de... A FURIA me mostra um pouquinho mais de repertório, porque a gente já viu, pô, ele jogando de Skarnesup, de vários mids, de 10 mids, tá ligado? Ontem o Tudis trouxe Ari de volta, o Ayu sempre pode resolver, mas tem esse porém do ZZK, né, que não tá tão bem assim. Mas eu tô contigo, um pelinho assim, né, um cabelinho de vantagem. Pelinho de Xana, né, Dog? E na parte de cima, eu acho que é como... Não sei, vamos ver, porque pode ter sido só ontem, né? Mais um movimento começando a inclinação de Laude se reestruturando e a Pain derrapando, ou foi só porque era o jogo da Red? Até a Cade, a Cade, pra mim, eu falei com o Seal ontem, sobre o que ele acha do time, esses acertos e erros, como sempre, ele acha que tem muita coisa ainda pra ajeitar, Ah, mas ele também reconhece bons pontos. Mas pra mim, a Cade, cara, é a Cade, sempre. Sabe, eles são bons, eles têm ótimos planos, eles têm uma consistência de jogo, mas eu não vejo uma derrocada da Cade, nem uma grande alavancada. Eu vejo uma constância com melhoras pontuais, sabe? Eu não vejo aquele time que, nossa, o Speed passado pra esse, a Cade agora é outro time, meu Deus do céu, eu vejo eles muito bem ainda como o vídeo do Speed passado. A Laude, talvez, esteja numa reestruturação de conseguir algumas coisas. Eu acho que é de outro time, sabia? E ele falou que o que ele mais sentia no time, nesse momento, era que eles estavam muito confusos, às vezes, sem usar as vantagens que eles tinham pra conseguir fechar o jogo, sabe? Comunicação, que eles não estavam conseguindo aplicar aquele novo método que eles sempre falam, que eles aprenderam, porque eles tinham muitas coisas pequenas ainda pra ajeitar, porque justamente eles tentam mudar em coisas que eles poderiam simplesmente não mudar, mas como eles querem mudar o tempo inteiro, eles estão meio confusos. É, o Kroc me falou coisas que vão nessa linha de confusão, assim, né? Que eles vão, tipo, chegou a meta de jogo AP, aí eles estavam fazendo composições ruins só pra ter jogo AP. Exatamente. Assim, realmente, a Laude tá confusa, mas o começo da sua frase, né? Falando que a Laude melhorou ontem, conseguiu a vitória, roubou, fez um jogaço, né, de Jax. O cara não tem sete títulos à toa, muita gente tira ele pra bagre. Loucura. 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 Hoje, o pessoal tira ele pra bagre. É o que não é mais constante, mas ontem, faltando quatro rodadas, ele foi claramente o melhor jogador da Laude, e o Jax, segurou muito o jogo, e a Laude conseguiu ganhar o jogo, se ele perderia muito. Rapaz, vocês, viu? Ele fica claro. Que é uma coisa que não teve tanto acontecimento parecido nesse split. E a penzuda? Cara, a pen... Eu acho que o Carioca é bem botou do time. Ontem, o jogo dele com Zaira, ele ficou tentando forçar bastante coisa no body, com certeza coisa no body. De tanto, ele tava amassando a lane ali. O draft do conector também, né? É, o draft eu achei o Yoni, tipo... Era difícil pra jogar, né? O Yoni com Zaira e Eze, que ia jogar de longe. Aí, tipo, teve uma luta final lá, que o Dinkins acerta uma ult boa no Brains lá atrás, só que ele entra sozinho, e o resto do time tenta lidar com a front, aí ficou meio, tipo... Meu, Largado, mas dava pra apenhar, velho. Sim, dava, dava, dava. Dava pra apenhar. Era muito necessário pra mim, que o NAR tivesse um pouquinho melhor naquele jogo. O NAR tava bem atrás. Ele morreu nível 1, morreu de novo depois. Ficou bem atrás o Yoni com relação ao FNB. Mas a penha é um ótimo time ainda, velho. É, assim, no final das contas, sinceramente, eu acho que tá cedo ainda, mas eu acho que vai dar a penha é loud de novo na final. Ah, existe esse mundo pra caralho. Existe muito, existe esse mundo pra caralho. Mas, cara, eu tô gostando da Kade. E a Kade? Eu tô gostando, tô gostando. Acho que independente se a Kade ganhar ou não o campeonato, pra mim o Silva é o melhor coach do ano. Concordo. Com o que ele fez com esse time. Concordo claramente. Esse título já é dele, o prêmio que você revelou já é dele. O prêmio que você revelou, o meu voto, quando chegar a votação, acho que pra melhor técnico. É do Silva. Vai ser do Silva. E eu tô com o fim de que a Kade pode ir muito bem, mas não sei se é a final ainda, a playoff, e a Laude pressa e muito. Esperar pra ver, né? E vocês aí? Quem é que vai pra final? Já manda aí, comentário. Enquanto que vem, tentativa de entrada. De novo, o TP agora no Superclad. É pela backline. Ele pode chegar pra fazer a diferença. Já caiu o organizador. E agora ele tá isolado. Ele não conseguiu uma ultimate. Vai ser um alvo. O Kevin também pode cair agora. Se fosse arriscar hoje a final, ela tem o queijo. Mas é difícil, né? Falar mal dessa Lauducha. Mas os lobos atropelam a luz e revertem o jogo! A exaustão não deixa o Kevin do Superclad. Será que com o Brunão, depois desse jogo aí da Lose, cara... Vamos entrar aqui no meio, guys. Vamos entrar aqui no meio. Eu não consigo não me perguntar, não começar, perguntando uma coisa que seja diferente, tipo, o que é que acontece com vocês aí naquele mid-late game? Porque, sabe, uma coisa é dizer que um time, sei lá, com todo o respeito do mundo aqui, tá, torcedores, mas assim, a Liberty. A Liberty tá jogando mal. A Liberty tá jogando mal. Então assim, você vai, olha pra Liberty, que tá tendo jogos ruins, vocês estão ganhando vários early games contra times fortes. E aí chega num momento no jogo que dá uma merda e vai tudo pra esse caralho. O que é que o Axe está rolando? Ah, como você disse, acho que nossos early games são bem bons. Nossos 0 até os 13, 14 ali. Acho que a gente sempre consegue sair com vantagem, a gente ganha as lanes, geralmente. mas aí chega no mid-game, a gente faz uma rotação ruim. Eu não diria que é nem tão rotação. Às vezes é rotação, mas... É um pick-off. É, a maioria das vezes é um pick-off ou uma fight. Acho que em fights a gente não é tão bom. E se você não é bom em fight, hoje em dia é muito difícil de ganhar qualquer jogo. Então a gente pode ter vantagem no que a gente quiser. Se a gente não souber fightar direito, se a gente não fightar certo... Principalmente sendo brasileiro, que é só fight. E o Ian Drake, aí três que o Ian a torre e eles voltam no jogo. E por que você acha que vocês não estão conseguindo saber fightar? Caralho! Se sincero, não. Caralho! Você sabe, meu dog. Aí, tipo, comunicação é ruim, decisão... O que é que é o principal, assim, tipo assim, porra, isso aqui tá dando a foda, sabe? Ah, acho que a comunicação não é das melhores, não, e também a decisão não tá das melhores agora. Acho que no início do camp, a gente era mais confiante, porque a gente não tinha perdido isso tudo, né? Então, acho que naturalmente, o instante de derrotas é normal se eu ficar menos confiante. E eu acho que a gente não tem aquele fator de conseguir fechar uma fight, de... Não sei, acho que a gente é bem basiquinho, assim, não tem, sabe, um brilho, assim. Então... Acho que a gente hesita bastante também. Muito, muito. O último que a gente começou, a gente falou sobre isso, sobre a hesitação. Sim. E a gente não conseguiu consertar até agora, tá meio difícil ganhar qualquer jogo, se você não ganha fight. E é algo que a gente vem tentando melhorar desde o início do split, mas... só não tá dando certo. Antes de continuar aqui, já que a gente tá falando de motivação, momentos soldiers aqui, os caras já são patrocinados com as soldiers, tá? Mas tá tudo em casa, então é pra você que quer garantir os suplementos dos melhores do Brasil. Sério, a soldiers tá no top 3 dos melhores suplementos do Brasil. Tem tudo que você quiser, tem creatina, tem whey, tem pré-treino, tem glutamina, tem tudo, tudo que você imaginar, eles têm lá, ômega 3, então, barrinho, tem umas barrinhas sensacionais, deliciosas. Usa o cupom MITOLOGICO pra você garantir aí o seu desconto. E o Envy ganhou já a creatina. Manda foto pra mim, você também, você que comprou lá, manda lá no Insta, manda a DM, um cheque, comprei com um código, aí mitológico, tamo junto, então, aí, pra você dar uma treinadinha. Você treina? Dário soldiers, treino, treino. Ah, sim. Eu vou voltar a malhar agora. Errar, tô num treino, caralho. mas é que eu malho, só que eu vou aquela duas semanas, aí falto três. Porra, então não, caralho. eu treino, agora tô começando a correr. Eu aí. Então, não pode faltar mais. Não pode faltar, tudo isso aqui. Até quando você no treino, é bom, né? é bom até pra cabeça, pô. Ele é bom pra várias coisas, o corpo, função, pensamento, agilidade. Voltando aqui pros questionamentos, então, agora já dei uma grata, mas batei de volta, né? Vocês já estão fora do postulado de playoff. E a gente sabe que ano que vem, o Sabelão vai mudar completamente, o Platinum vai ficar de fora, etc. Como é que fica você, o Inves? Seu pensamento, seu futuro de carreira, te assombra, te assusta? O que é que você pensa pro seu futuro próximo, já é ano que vem? Ah, com certeza assusta. Acho que não tem como você se sentir seguro, estando 1 barra 15 no CBLOL, não ganhando nenhum jogo. Mas, minha mentalidade é tentar fazer meu melhor fora de jogo, dentro de jogo, e, ah, eu não tenho controle sobre o futuro, então, vou sempre tentar fazer meu melhor pra melhorar minha performance e tentar fazer o melhor pra ajudar meu time também. Você pensa sobre isso ou isso é uma coisa que você vai deixar pra depois? Pensa durante agora? não tem muito como não pensar nisso, é seu trabalho, né? Se você ficar sem... Ganhar por um escusão. É um bagulho que, desde quando saiu aquela notícia, que dá uma assombradinha, assim, mas que é algo que você tem que lidar, né? Você tem que dar o jeito de lidar e focar em... Vai pra até de morar debaixo da ponte, olha aí. Infelizmente, a gente não tá conseguindo e esse que é o grande problema. Tem um tema que tá muito em... sabe um off-topic, tá? Muitas pessoas acham que o BRTT vai aposentar a próxima split. Eu vi na live dele que ele tá pensando em fazer até bootcamp final desse ano, que ele não vai passar o final do ano no Brasil, na solo que brasileira. Ele deve ir pra Coreia ou EU. Moda agora na comunidade que são as narrativas. É sério isso, tá? Como é que isso pega você e os times, assim, se pega, né? Porque eu acho que uma das coisas que se fala por aí, eu até debati isso com Tok que é o MD3 no dia desse, é muito mentira alguém dizer que essas coisas não me afetam. Afetam, nós somos humanos. É normal. Afeta todo mundo. Me afeta. Afeta qualquer pessoa. Mas como é que isso bate em você, no seu time e como você lidar com essas coisas, né? Sinceramente, em uma situação tão extrema como a nossa, de, tipo, só ganhar um jogo é muito difícil de eu, por exemplo, usar o Twitter. Agora eu não tô nem abrindo direito e quando eu abro eu tento evitar, tipo, de ler. Porque, tipo, qualquer coisa que eu abro, qualquer coisa que eu vou apalar ou postar, vai ser me xingando. Tipo, assim, é natural, eu diria. É normal do esporte. Se você tá perdendo, vão cair em cima de você, vão te cobrar, que também é normal. Então, é só tentar realmente evitar e focar nas coisas boas, assim, da sua vida, da vida. Você sente que tá sendo, você especificamente, tá sendo alvo de mais cobranças? Porque, por exemplo, você teve aquele pick-off do Kork no último jogo, hoje você acabou morrendo também com o Ione, você sente que está caindo mais coisas sobre você e você tá se alvo de cobrança? Como é que você se avalia nesse momento com a Luz? Bom, acho que esses momentos específicos, a culpa é minha, sim. Acho que aquele do Kork, por exemplo, foi culpa minha, esse de hoje também foi culpa minha. É que, normalmente, um pick-off não acaba custando o jogo, mas acho que, não sei, não sei se foram em momentos muito cruciais, esse do Kork com certeza foi, mas esse do Ione, por exemplo, não sei se deveria custar tanta coisa um pick-off. Tinha retorno aí. não sei se eles deveriam conseguir tirar tanta coisa disso, mas, sim, óbvio que tem culpa minha nisso, não sou isento de culpa. Não é culpa, é mais, tipo, sabe, como você se enxerga nesse momento? Não existe culpa individual, não existe. Ah, eu sinto responsável, sim, porque, pô, eu sou parte do time, então, se eu pudesse estar fazendo melhor, também performando melhor, talvez ser um carry melhor, acho que a gente poderia ter ganho alguns outros jogos, mas, acho que nesse quesito, a gente está bem fraco, sim, nessa parte das faces, de fechar os jogos, é algo que está sendo bem assombrante. E, por último, assim, o que é que você acha que, ódio que ninguém esperava o que aconteceu com esse time, a gente esperava muito mais de você, eu expumuloso, mas, fazendo uma avaliação, o que é que você acha que foi o, porque tem várias coisas, é multifatorial, mas, o grande motivo, assim, é o primeiro, do Switch ter falhado, como projeto. Ah, é difícil dizer, eu acho que é mais, onde eu já tinha falado, na questão das fights, eu não sei se teve algo fora, do time que impactou isso, fora de jogo, acho que a Steph sempre tenta ajudar muito a gente, a Org tenta ajudar muito, tenta conseguir ajuda de fora, e toda coisa do tipo, eu acho que é mais coisas de jogo mesmo, que... o in-game, né? É, o in-game. Tá. Os detalhes, aquela fight, um flash aqui, outro ali, pick-off aqui, outro ali, então, não sei, acho que é mais, pequenos detalhes que, no jogo, contam muito, e acabam só explodir o jogo, quando a gente erra. Entendi. Obrigado, Envy, pelo papo, estamos juntos. Ah, é isso. Valeu. Já vem a flash, automaticamente tem o purificar, Kiari vem se apresentando, talvez seja agora, hora dele, joga pro meio do pitch, mas não conseguiu atordoar, foi só um jogador, e agora não tá participando da batalha direito, o negócio acaba sendo eliminado, a luta ainda continua, o Fuxo vai ter encontrado o momento, porém, ele espera também o atirador, não fez absolutamente nada, o Yamp agora consegue entrar, vai pra cima do Fui, não, amigo, a equipe do Fuxo buscou o flanco, buscou a luta, mas encontrou o desastre perante a INTZ, que consegue o contra-ataque, domina o pitch. Tô aqui com o Kaká, nesse pós-game aqui, último jogo do dia, numa semana complexa, né, pra equipe da Pense, saíram 0-2, mas sinceramente, acho que longe de qualquer mega-alarde, né, que vocês tavam num momento super incrível, e o que é que você acha que teve esse deslize de semana, foi uma coisa dos oponentes que vocês enfrentaram, foi meta, meta não que continua a mesma coisa, mas foi treino, o que é que você acha que aconteceu? E aí, Carioca, foi uma série de coisas, acho que a gente teve meio que um apagão, assim, nos jogos, eu achei que a gente tava, desde o jogo de ontem, a gente tava meio desligado, assim, algumas coisas, e eu acho que a gente ficou muito mais evidente, acho que a gente teve uma semana um pouco atípica também, porque nossos treinos foram um pouco diferentes também, por causa de algumas questões, é... nossos dedos foram muito bobos, aí isso me chateia um pouquinho. Você acha que tem a ver um pouco com o fato de vocês estarem tão bem, que vocês deram uma relaxada, ou não tem a ver com isso? Cara, acho que não, porque... parecia que era só falta de atenção mesmo em algumas coisas, eu acho que individualmente a gente também tava um pouco mal, e... a gente não pode deixar de se repetir, tá ligado? porque, às vezes você perde jogando bem, é... ou tentando assim, aí dá pra você tirar coisas produtivas, só que eu acho que esses derrotes desse final de semana foram muito... difíceis de tirar alguma coisa boa, entendeu? Porque acho que... Foi ruim, assim, pra você? É, acho que foi muito ruim. Então, você acha que é uma coisa que não se repetiria em um futuro muito próximo, tipo, semana que vem, porque foi uma coisa muito dessa semana, que você falou especificamente, ou você vê mais do que, ah, foi só uma semana de treino que foi ruim, assim, algo que pode ser escalonado? Não, acho que foi mais dessa semana, acho que não vai se repetir, é... foram jogos que, tipo, acho que um em um milhão, assim, acabou caindo nessa semana, mas a gente, considera, a gente vai pegar, olhar pra esses jogos, ver por que a gente tava tão desatento, é... porque, chegando a hora que a gente não pode estar assim, né, a gente tem que estar ligadaço, tem que estar no hype pra jogar. E aí, chegando nessa reta final agora, chegando nessa fase de playoffs, que estão se aproximando, muito time tá dando step up, alguns tão caindo muito, como é que você vê essa reta final, o jeito que vocês podem chegar, e os seus possíveis adversários, assim, você acha que... Legal. Dá muita mudança de agora, pro que vai acontecer no playoff, o que é o playoff MD5, que é outra coisa, você acha que vai mudar muito, ou você ainda vê a PEN como o melhor time a chegar lá nesse momento? Cara, eu acho que a gente tá no nível bom, é... a gente não conseguiu mostrar essa semana, mas a gente vem tendo um nível bom, e... particularmente, eu tô feliz com os times melhorando, porque eu senti que antes tava meio que... bem, que é de loud, é... e agora eu vejo que a Kabum jogando melhor, antes mesmo de jogar contra eles, eu tinha falado que a Kabum tava melhorando, a Reds também, então acho que isso deixa o campeonato um pouco mais... é... um pouco mais divertido, né, um pouco mais disputado, é... mas ainda vejo sim a gente com um bom nível, é... claro que a gente tem que... a gente tá focando em melhorar ainda, a gente falou que a gente não pode estagnar, porque um problema dos times que ficam em primeira, assim, é quando eles param de evoluir... Exatamente. E os times de trás alcançam eles, então a gente tá nessa pegada de querer melhorar, de querer evoluir, e... vamos usar a próxima semana pra isso também, porque é uma preparação para o playoff. Eu falei com o Tita semana passada, e aí eu falei sobre essa evolução de vocês, como vocês estavam conseguindo mudar muito, eu tava sentindo, vendo de fora, que parecia que o clima tava muito mais legal, né, e ele falou que uma das coisas que aconteceu, que melhorou muito, foi justamente essa questão do clima, né, que o Giro, ele começou a ter uma aproximação melhor com vocês, entender como é que tinha que falar com cada um, né, você vê essa... essa questão do clima, do psicológico, do... da... do tipo de cobrança ser feita de uma maneira diferente, melhorar o nível do all the pain? Ah, com certeza a gente consegue ver nitidamente que o Giro tá... mais cabeça aberta, tá conseguindo mais... mais ouvindo as suas opiniões também, ele tá conseguindo se expressar melhor, e acho que isso trouxe resultados muito bons pra gente, porque... eu acho que tem que ter essa... essa relação... Isso equilíbrio, né, cara? acho que é difícil aqui, tipo... Eles já disseram outras vezes que o Giro, ele é ditador, né, que ele é mais pá, sim, eu jamais imaginaria, e pior que, quando eu perguntei para vocês se vocês imaginavam que o Giro, ele era ditador, todos vocês disseram que sim. baseado em baseado, né, mas vocês acham? Afinal, o player tem que estar confortável para jogar, para ele conseguir jogar bem, e eu sinto que a gente está nessa pegada melhor, claro que a gente vai tomar uma bronca, o caso, essa semana, acho que é justo, eu não estou falando que coach não tem que brigar, que coach tem que brigar sim, mas eu sinto que a gente está conseguindo se entender muito melhor, e eu acho que ele está aprendendo com a gente também algumas coisas, eu acho que ele abriu a mente mais para ouvir o que a gente tem para falar, porque às vezes ele pode aprender com a gente também. Para você, qual é a principal diferença da PEN dos filmes passados para essa PEN? Eu diria que é isso, eu diria que a gente tem um pouco mais de liberdade, então a gente mostra um jogo um pouco mais flexível, em questão de pique, em questão de formas de jogar, a gente está tentando entender o jogo de uma maneira melhor, porque aí a gente também fica um time menos previsível, a gente é um time que joga com mais coisas, que joga de jeito diferente, eu sentia que o nosso jeito antigamente, não que fosse errado, mas era um jeito muito padronizado. E previsível, quando mais você padroniza, mais fica fácil de ler, né? É, não necessariamente a gente ganha muitos jogos assim, mas às vezes você precisa botar aquele a mais ali, aquela individualidade, que eu acho que agora a gente está tendo, então para mim essa é a principal diferença. E esse é o último split do CBLOL como a gente conhece, a partir do ano que vem, um jeito totalmente diferente, o quanto isso é algo que mexe com vocês? A pucarinhoca é nada, vai lá. Peno não é o last dance da Laude, que é a sua principal rival, pode ser um last dance de vocês também, porque muito se fala aí que é o último momento para se provar, o quanto isso significa para você nesse momento, sabe? Ah, é muito legal pensar nisso, né? É, muito legal, tipo, estar presente na história do CBLOL assim, no último CBLOL, é algo que vai ficar marcado para sempre, então, eu vou estar marcado na história do CBLOL, isso eu fico muito feliz, e a questão de querer ganhar de título, é, tipo, continuar mesmo, né? Ainda não alcancei esse objetivo de novo, então, eu quero muito ganhar, ainda mais com essa line up, eu já falei com os moleques, tipo, mesmo que eu fosse para outro time, ou então, mesmo que o time mudasse daqui, ou continuasse como fosse campeão, eu ainda ia sentir falta de ter ganhado o time, o título com essa line, então, eu quero muito ganhar com eles, porque, pô, a gente já dividiu muitas coisas juntos, eu sei quanto a gente merece, quanto a gente merece, é, então, esse CBLOL é muito importante para mim, sim, e vai sendo uma arena grande também, então, eu estou ansioso. Carioca é do bem, né, cara? Assim, é o que a gente estava falando, né, tipo, é o último desse modelo, e pode ser a última chance de uma revanche, né, de bem e laude, assim, isso para você te motiva mais? Ou se eles não chegarem lá, você vai ficar decepcionado, por exemplo, se for um bem e qualquer coisa, você vai ficar tipo, ah, que merda, porque, sabe, perdeu a chance de se vingar, o que você só quer estar lá. Carioca hoje descobrindo que, vamos supor, a laude não foi para a final e eles estão na final, olha o Carioca. eu fico muito triste com a notícia aberta. Vazou o Carioca. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Vazou o Carioca. Caralho. Caralho. Chaep jura que o Carioca, ele vai ficar triste, porque daí, não vai ter o gostinho de revanche. Ele está nem aí com revanche, ele quer ganhar, só. Tem, tem aquele gostinho de revanche, de querer uma revanche, acho que, seria mentira só falar assim, não, que eu não quero ganhar deles, mas, acho que o principal seria ganhar o título sim, então, se fosse bem, bem, cabum, eu ficaria feliz igual. Mas, sim, tem aquele gostinho a mais de ser contra, se fosse contra a laude, né? Mas, mano, a gente tem que trabalhar para chegar lá primeiro, acho que escolher, escolher adversário agora é difícil, acho que tem que primeiro planejar para chegar lá e depois tem que encarar o adversário que vier e tentar ganhar, jogar para ganhar. Você acha que a Penha é o melhor time no Brasil hoje em dia em gameplay? Ah, eu diria que sim antes dessa semana, essa semana eu fiquei complicado. Cadinha uma semana? Ah, mas eu fiquei chateado, mano, porque, claro que foi jogos bem atípicos, jogos que a gente não teve muito potencial, mas acho que sim, acho que a gente tem um ótimo nível, acho que comparado com a gente eu colocaria a Cage também, acho que eles estão no nível bom, porém, eu acho que a gente fez um bom jogo contra eles, tirando a parte pós-battle, eu acho que pré-battle a gente jogou muito bem e a galera está falando ah, o Cage entregou, mas tipo, a gente entregou primeiro então a gente devolveram para eles. Sim, sim, sim. Mas acho que está, mano, acho que a gente é Cage ali e eu estou gostando bastante do jogo da Cabu, sinceramente, acho que eles estão jogando bem, mas estou ansioso aí, eu espero que os times melhorem para ser um campeonato divertido, mas que a gente ainda seja melhor que todos, né? Perfeito, obrigado, Cacá, estamos juntos. Um mês, valeu. E é isso, meus queridos, acabou mais um dia de bastidores por aqui, estamos, guys, Chaya Pong, extremamente god, mandando bem no conteúdo. Cara, eu tenho muito prazer, ouvindo o Carioca falar, eu acho o Carioca uma das melhores pessoas, assim, em termos de pessoal, sabe? Ai, eu estou na frente do Chaep aqui, pera. Em termos de pessoal, em termos de, tipo, ser humano, ouvir o Carioca falar é uma delícia, ele é sempre humilde, fala muito bem, fala com a alma. E nós vimos duas realidades diferentes, né? Nós vimos o do Envy, que ele está lascado, falou que está com medo de morar de embaixo da ponte, né? Porque próximo split muda tudo. E vimos o do Carioca, que está contente em ter mudado as coisas, em mudar as coisas, e fazer parte disso, não contente com a mudança em si, mas contente de fazer parte de tudo isso nos dois lados, né? muito bacana, muito bacana, gostei muito desse episódio do Chaepão. e aí Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL